Vanilla Coffee Drink, hoje, no Há de Temperos. Eu sou louco por café, tomo café o dia inteiro. Já pensou em fazer um coquetel de café? Estimulante, super gostoso e, por que não, afrodisíaco, porque ela tem baunilha. A primeira coisa que você vai precisar, é uma coisa muito antiga hoje em dia, o molde de gelo. Você vai pegar o teu molde de gelo e você vai colocar o café, porque a gente vai precisar de cubos de gelo de café. E agora eu vou levar esse aqui direto para o frizz. A gente precisa aromatizar uma vodka com baunilha. Super fácil, vou pegar o favo de baunilha. Quem não tiver o favo de baunilha pode usar a essência de baunilha, mas eu recomendo esse aqui. A gente coloca dentro de uma garrafinha aqui. Logo em seguida, a gente vai pegar uma vodka e a gente vai completando a nossa garrafa. Para quem não sabe, a gente acabou de fazer extrato de baunilha, exatamente. Quanto mais tempo ela ficar com a baunilha e a vodka, você está vendo que ela tem uma cor. Se eu ficar mais tempo, ela vai ficando mais forte e mais aromático. Eis o teu extrato de baunilha. Um copo. Dentro desse copo, a gente vai colocar uma dose da nossa vodka de baunilha. Três doses de baile. Quem não tiver baile pode usar a marula. E agora eu vou completar a bebida com nossos cubos de gelo de café. Terminando ou até começando a minha noite em grande estilo. Olha isso. Olha, galera. Até a próxima.